Galerinha, amanhã tem São Paulo, alguns fornecedores novos vão entrar lá pra lista e tenha certeza que você vai querer saber. E como que a gente acha os fornecedores de São Paulo, galera? Como que a gente acha os melhores fornecedores de São Paulo? Sendo que todo mundo fala que eles estão escondidos em algum lugar no escuro. Mas não é bem assim, tá galera? Vou contar pra vocês uma história. É bem interessante, tá galera? Presta atenção, você que tá querendo um fornecedor bom. Pessoal, querendo ou não, você vai muito em São Paulo por preço. Uma vez eu fui pra São Paulo, na época que eu tava começando, eu e meu pai, a gente tava numa volta de carro mesmo, procurando algum fornecedor. Tava tudo parado. Quem anda em São Paulo sabe que chega uma hora ali que se você tá andando de carro, é mais fácil você tá andando em cima de uma tartaruga, que vai mais rápido. Aí a gente tava procurando, procurando, procurando. Uma chave. Daí eu olhei pro lado e senti uma lojinha com os precinhos da hora de R$29,90. Não é o melhor preço de calça? Principalmente pra aquela época, não. Tinha calça de R$25,00 na época, R$23,00. Eu falei, ah, quer saber? Vamos parar aqui, vamos falar com esse cara aqui. O nome dele era Tony. E eu conversei com ele e falei, ah, valeu umas peças. Ele separou pra mim. Daí depois, na outra semana, eu fui de novo. Terceira semana. Quarta semana. Dois meses, três meses. Até que ele falava de onde ele pegava o tecido, como ele fazia. E a gente vai descobrindo outros fornecedores, vai indo por indicação. A gente vai vendo pessoas que são confiáveis. Preços. Às vezes, preço não é tudo. Às vezes, você tem que ter confiança. Uma pessoa boa pra trabalhar com você. Amizades. Então, às vezes, isso acaba influenciando até mais do que o preço de um produto. Ah, mas você não vai vender pra um preço legal. Não, galerinha, eu sei disso. Porém, assim, às vezes você acha um produto de R$22,00, R$23,00. Vale a pena? Talvez. Mas você vai trazer o negócio, você primeiro vai lavar o produto. Vai dar merda, vai dar B.O. Então, às vezes, não vale. Como é que isso tem a ver com fornecedores, Raul? Fornecedores hoje, você acha ele na base de confiança. Melhores fornecedores não são aqueles das megas lojas, top zonas. São aqueles caras que você já tem confiança. Você tem uma conversa com eles, você já tem anos com eles. São eles que vão te ajudar muito. São eles que vão te indicar outras pessoas. E eu conheci o outro fornecedor de... Esse daí era feminino. Eu conheci o do masculino desse jeito. Porque ele falou pra mim assim, ó. Tem um cara aí, ó. O... É... O nome dele é... Ah, não sei nem pronunciar, cara. É Hamed. 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 Sei lá. Eu chamo ele de Ramud. E esse cara é muito top. Ele me ajudou muito. Quando você vai ganhando confiança também... Boas partes dos fornecedores, quando você vai ganhando confiança, tá conversando, eles fazem um prazo pra você pagar. Tipo, uma semana, duas semanas, três semanas. É... Eu normalmente, eu pego todas as minhas peças, ou eu pago tudo à vista. Ou... Pego aí e falo assim, ó. Três, quatro dias já tá certo o dinheiro. Aí você pega lá. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, quinze mil reais. Você entendeu? Então assim, hoje pra você achar bons fornecedores, não adianta você ter... Ah, eu tenho uma lista de fornecedores lá que eu vou comprar do cara. Ah, eu tenho uma lista não sei o quê. Você tem que ter fornecedores. Primeiro, lista de fornecedores é bom. Se você ver que o cara compra daquela lista. Porque tem muita gente que vende ali de fornecedor. Tipo assim, eu vou vender uma lista de fornecedor. Vou pegar todos os fornecedores, vou sair divulgando. Nem ele nunca comprou com a pessoa. Então veja se a pessoa compra com ela. Tipo assim, a nossa lista de fornecedor tá dez reais. E são os melhores fornecedores que eu tenho. Por quê? Porque eu trabalho com eles há quatro anos. Então eles são bons. Eles são os meus fornecedores. Mas adianta só isso. Esse vai ser o começo. Depois disso, você pega amizade com eles. Conversa. É... Vamos dizer, cria um vínculo, vamos dizer assim. Conversa com a galera. Pô, dá uma comissãozinha lá. Dá cinco, dez, quinze, vinte reais a mais. Os caras vão te ajudar depois. Você entendeu? Então é a lei da troca equivalente. Entendeu? O que você dá. Você vai receber em troca. Então, se vocês querem fornecedores, tem a lista. Se você quiser que compre aí dez reais ali de fornecedor, você vai comprar a minha lista de fornecedor. Mas, como eu falei, vira amigo dos caras. Esse é o maior segredo do Brás. Pra você achar os melhores fornecedores. Indicação, cara. Não tem outro... Um meio mais forte, consolidado. De você conseguir um bom produto sem ser esse. Você entendeu? E quando o cara tem um amigo, ele não vai te dar calote. Beleza. Pode até ser que dê. Mas é muito mais difícil. Fechou? Tamo junto. Tamo que vamos. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Obrigado.